Bom, boa tarde. Jornalista não sabe falar sem papel na mão, então vocês me desculpem pelas anotações. Bom, meu nome é Adriana Carranca, eu sou jornalista e escritora, eu conto histórias. E é sobre isso, sobre o poder de contar histórias que eu gostaria de falar hoje com vocês. As histórias, elas ficam para a eternidade, quando não há mais memória. Elas escrevem, na verdade, a nossa existência. Histórias que não são contadas é como se nunca existissem. Elas são esquecidas com o tempo, quando não houver mais memória. A primeira experiência, o primeiro contato que eu tive com a importância de contar histórias foi no Sudão do Sul, num campo de refugiados na fronteira de Uganda. Era noite, estava tudo muito escuro, uma completa escuridão, e eu ouvia a distância. Eu tinha ido ao campo para saber como eles viviam naquela situação à noite. E eu ouvia a distância uma música e me aproximei. Não sosseguei enquanto eu não chegasse perto daquela música e soubesse o que estava acontecendo. E, então, eu descobri que eles contavam histórias. Eram refugiados, tinham fugido da guerra, deixado tudo para trás, suas casas, roupas, objetos, fotografias. E a única coisa que restava a eles era a memória. E eles estavam, então, tentando compartilhar essa memória, os adultos, com as crianças, para poder continuar existindo. Sem isso, é como se eles não fizessem parte da nossa história. Nós só sabemos do passado através das histórias que nós contamos e registramos de alguma forma. A vida de cada um de nós aqui é uma história de não-ficção. E ela é um trecho da narrativa da nossa existência. A questão, então, que se coloca é quais histórias contar. Com que histórias nós estamos construindo a narrativa da nossa existência. Eu vou contar um pouquinho da minha história em busca de histórias dos outros ao redor do mundo. Essa história começou quando eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para Londres. E, na minha classe, nós éramos 60 alunos de 45 países. A minha melhor amiga era uma egípcia. E, nas férias de primavera, ela nos convidou para ir para passar as férias com ela no Egito, porque a família dela havia destacado três pretendentes, entre os quais ela deveria escolher um para se casar. Então, nós fomos as três amigas. Eu, nascida católica, não praticante, que decidi não ter religião para poder escrever sobre as religiões, com maior isenção. A Geraldine, que é uma filipina protestante. A Jillian, que era uma judia canadense, para ajudar a dina muçulmana egípcia a escolher um marido. E, quando os jovens estão cortejando as meninas no Egito, eles paparicam as amigas. Então, foi a melhor viagem que a gente já fez. A gente ganhou presentes, nós fomos andar de barco no Rio Nilo, a gente recebia flores todos os dias. Mas o que mais me marcou daquela viagem foi que, quando a gente voltava para o quarto, nós quatro reunidas ali, nós éramos só quatro meninas conversando sobre o que meninas e meninos conversam no mundo inteiro. Sobre amor, amizade, família, futuro, trabalho, escola, universidade, etc. Ali não havia judia, católica, protestante, a muçulmana, não havia egípcia brasileira. Não existia absolutamente nada que nos diferenciasse. E eu comecei a me perguntar se isso era verdade, se a narrativa que a gente ouve de certos lugares não é a narrativa completa da realidade que acontece no solo, no campo. Então, eu voltei para o Egito depois, para o casamento da Dina. Ela não se casou com nenhum daqueles três, casou com outro que ela conheceu num sambão em Londres. E quando eu fui para o casamento da Dina, essa é ela e a Geraldine, a primeira imagem que eu tive da hostilidade e do ódio entre árabes e judeus foi essa imagem, dessa amizade entre as duas. Então, para mim, nunca houve essa inimizade, porque a minha primeira percepção desse conflito foi através da amizade. Eu, quando fui ao Egito para o casamento da Dina, eu decidi ir de lá para o Irã. E eu tinha a imagem de que eu ia encontrar um país destruído pela guerra, empobrecido, um país economicamente destruído por sanções econômicas, isolado, mulheres oprimidas. E eu fiz uma escala nos Emirados Árabes para comprar um véu, porque é obrigatório no Irã o uso do véu. Quando você entra no espaço aéreo iraniano, o comissário de bordo te avisa para colocar o rejabe, avisa as mulheres, porque é lei no país. Então, eu fui ao shopping nessa escala para pedir ajuda às meninas para eu comprar um véu e chamei-as para um café, porque eu queria saber como é que era viver, como é que era ser essas mulheres cuja imagem eu tinha de serem mulheres oprimidas. Mas, nesse café, antes de a gente começar a conversar, uma das meninas, essa que está de óculos, que é uma designer dessas roupas pretas, do niqab, ela falou, não, eu queria fazer uma pergunta, é verdade que as brasileiras fazem muitas plásticas? Eu falei, é verdade. Porque ela falou, nossa, que opressão, isso é que é opressão feminina, você ser obrigada a se submeter a cirurgias, a uma cirurgia para poder circular e ser aceita na sociedade. Então, para mim, o que eu via como opressão, para ela, era libertador. A forma como ela se vestia era uma forma de liberdade, porque, sob o niqab, ela podia ser quem ela quisesse. E aí eu percebi que a narrativa que a gente contava dessas regiões e dessas mulheres ignorava uma parte importante da narrativa, que era a visão delas próprias, de como elas veem o mundo. Bom, de lá eu fui, então, para o Irã e eu cheguei no Irã vestida com o niqab, com toda aquela bagagem que eu tinha sobre o Irã, do que eu achava que ia encontrar no Irã. E eu fui recebida no aeroporto, eu tinha marcado com a minha tradutora, e, à distância, eu avistei uma menina de calça jeans ao estar cordeirosa, uma batinha colorida e o véu que mal cobriu o cabelo. E, quando eu me aproximei, ela olhou para mim e falou, mas o que você está fazendo vestida desse jeito? Nós, iranianas, somos muito modernas. E nós fomos para o centro de Teherã, no carro dela, ela dirigindo, ouvindo funk iraniano. E aí eu percebi que, também, no Irã, a narrativa que eu ouvia do Irã não era completa. No Irã, eu conheci mulheres incríveis que se vestem das mais diferentes formas. advogadas, cineastas, estudantes. Eu descobri que elas ocupam 70% das vagas nas universidades, 50% da força de trabalho. A primeira mulher a ganhar o Nobel da Paz é uma iraniana, a primeira Nobel da Paz para o Irã, vem das mãos de uma mulher, Shirin Ebadi. Só que essas histórias não cabiam, elas não se encaixavam na narrativa da época sobre o Irã. Na época, se falava muito do programa nuclear iraniano, então só as histórias de violência se encaixavam realmente nessa narrativa. E as outras histórias eram ignoradas. Eu fui, então, tentar descobrir outras histórias, ver outros lugares e descobrir se realmente a narrativa desses lugares não estava completa. Então, de lá, eu fui para o Afeganistão. As narrativas têm sido muito usadas para nos fazer apoiar ofensivas militares. Então, quem não se lembra do Iraque, das armas de destruição em massa no Iraque? Nós acreditamos naquilo e apoiamos. A maioria dos americanos, na época, apoiou a guerra no Iraque porque foi exposta a uma narrativa de que no Iraque havia armas de destruição em massa. Mesmo com relação às afegãs, às mulheres, sobre as burcas que a gente deveria salvar por uma ação militar. E eu fui para o Afeganistão e descobri, sob essas burcas, histórias também tão incríveis quanto eu tinha descoberto no Iraque. Você tem uma série de questões pelas quais elas estão lutando, elas lutam por seus direitos. O governo tenta oprimi-las, tenta limitar o seu papel na sociedade. Mas houve uma frase muito importante que eu ouvi da Shireem Ebadi, que é a Nobel da Paz iraniana, quando eu fui entrevistá-la, ela me recebeu com o véu. E como eu sabia que ela defendia a liberdade feminina, eu perguntei a ela, Shireem, por que você está usando o véu mesmo dentro de casa, com a sua história de defesa da liberdade? Ela falou, porque eu não defendo não usar o véu, eu defendo a liberdade da escolha, mesmo que seja para escolher usar o rejabe. E se eu tivesse essa liberdade, eu escolheria usá-lo. E aí eu percebi que aquilo pelo que ela luta é aquilo pelo que todos nós lutamos. Não há diferença entre nós, mulheres e homens. Todos nós lutamos pelo direito de ter liberdade de escolha. Então, as afegãs também lutam por isso. E você tem mulheres como essa professora que educou 150 meninas dentro da sua casa secretamente, durante o regime do Talibã. Você tem essa deputada, a primeira mulher a concorrer à presidência do Afeganistão, a editora da primeira revista feminina do Afeganistão, a comandante do primeiro batalhão feminino do Afeganistão, que está tentando humanizar mais as ações militares. Ela tem um blog de poesia. Ela estava para se casar nas semanas seguintes com um jovem, 10 anos mais novo do que ela, de outra etnia, e de uma patente inferior a ela no Exército, que tinha se apaixonado por ela ao ler as poesias que ela escrevia, sem saber que ela era uma comandante do Exército. E eles iam se casar quebrando todos os tabus possíveis existentes no Afeganistão. A Chame-se é a primeira grafiteira de Cabu que está redesenhando os muros destruídos pela guerra com a sua arte. A primeira boxeadora afegã a participar de um campeonato mundial, ela luta no mesmo estágio em que as mulheres antes eram julgadas e condenadas, muitas vezes, ao apedrejamento. E ela escolheu lutar nesse ginásio como uma forma de resistência pacífica, de mostrar que a luta dessa nova geração é outra. Eu encontrei as mesmas histórias, eu poderia ficar aqui dias falando no Paquistão, Indonésia, Turquia, Israel, Gaza, Cisjordânia, no Congo, Sudão, África do Sul, Etiópia, México, Haiti. Todos esses lugares, essas histórias existem. Só que o que acontece é que muitas vezes elas são invisíveis. E o problema de não dar espaço na narrativa para histórias pacíficas e para esses atores não violentos, se só os atores que usam da violência dominam a narrativa, a mensagem que a gente manda para aqueles que tentam mudar as coisas através de ações não violentas é de que o único caminho possível é ter uma arma na mão. É essa a mensagem que a gente diz para eles. Se essas histórias pacíficas não têm voz, não têm espaço, não causam nenhuma pressão e, portanto, nenhuma reação. Eles se cansam de tentar mudar as coisas através de ações não violentas. E muitos deles passam para ações violentas. Nós vivemos hoje uma luta de narrativas. Essa é a grande guerra que nós vivemos no mundo hoje. As histórias que nós contamos têm um impacto direto e concreto na realidade. Isso tem sido estudado por vários cientistas. O MIT tem um departamento exclusivo para estudar a correlação entre como o nosso cérebro funciona quando exposto a diferentes narrativas e como isso pode impulsionar a violência. Emily Bruneau é um professor do MIT que cuida desse departamento. Os pesquisadores já tinham descoberto, por exemplo, que quando você lê sobre o sofrimento de outras pessoas, uma área do seu cérebro é ativada e é a mesma área de quando você está sofrendo aquela dor você mesma. A conclusão que aqui se chega é que nós todos somos capazes de desenvolver empatia. Nós sentimos a dor do outro. Mas os pesquisadores descobriram também que isso só é verdade quando o objeto da violência nos é falado. Ou seja, só quando nós nos relacionamos com aquela vítima da violência é que ela causa essa reação de empatia na gente. Isso explica, por exemplo, por que quando existem atentados em Nova Iorque ou em Paris a nossa reação, a reação mundial e na internet também é muito maior do que, por exemplo, um atentado na Nigéria. Porque nós nos sentimos, nós colocamos mais no lugar das pessoas que estão na França ou nos Estados Unidos, porque talvez nós visitamos mais esses lugares e nós pouco ouvimos falar sobre a Nigéria. A Nigéria não tem espaço na narrativa que está sendo escrita hoje e, portanto, a Nigéria nos é um lugar muito pouco familiar. E, cientificamente, nosso cérebro não reage à violência sofrida por pessoas na Nigéria. Os pesquisadores também descobriram que, mesmo quando a gente é capaz de desenvolver a empatia, existe uma reação contrária que é você desenvolve a empatia por um grupo e isso faz com que você apoie a violência inconscientemente de outro grupo. Em todos os filmes, a gente está sempre torcendo para o mocinho contra os bandidos, mesmo que o mocinho pratique atos de violência também. Então, isso acaba perpetuando a violência. É o que os pesquisadores chamam de gap da empatia, falha da empatia, é uma falha no sistema de empatia. A resposta do nosso cérebro só é diferente quando nós somos expostos a histórias positivas, histórias em que existe o sofrimento, mas o foco da história é uma ação positiva que está conseguindo transformar aquela situação. Nesse caso, e só nesse caso, a reação do nosso cérebro é de conforto e de altruísmo. Isso tem um impacto na gente, no desejo de ajudar e de contribuir com aquela mudança que está sendo mostrada. E aqui reside precisamente o poder de contar histórias, o poder que hoje está nas mãos de todos nós, porque hoje todos vocês podem contar histórias na sua timeline ao compartilhar ou ao disseminar informação. Os pesquisadores, no entanto, também descobriram que na internet nós também temos uma tendência maior a compartilhar só aquilo que nos é familiar. Nós temos só os nossos amigos nas nossas redes sociais e nós só compartilhamos aquilo, o pensamento de pessoas que são parecidas com a gente. E isso, no lugar de desenvolver a empatia, aumenta as distâncias, reforça as diferenças e está provocando um declínio da nossa capacidade de desenvolver a empatia pelo outro. Isso foi uma pesquisa também feita até 2009, que avaliou esse impacto da internet. Então, se eu puder deixar uma mensagem hoje para vocês, eu diria que lembrem-se de que nós estamos escrevendo juntos a narrativa da nossa existência. Ao invés de promover o ódio e a violência, compartilhem ações pacíficas e exemplos positivos que inspiram e transformam. Ao invés de destacar aquilo que nos distancia, vamos mostrar aquilo que nos aproxima e que nos torna iguais como humanos. e assim é que nós vamos construir juntos uma narrativa pacífica de um mundo melhor para todos. Obrigada. Aplausos Obrigada.